Dê uma olhada lá, vê se tem lá, mete o cintorzado lá Se você ver fumaça, se trouxe tudo, mete o cintorzado em cima Pô, essa companhia é uma coisa, gente É, rapaz, falta uma fichada, pô Eu também Pô, mano, é o teu? Essa é a hora da manhã, pô Para com isso Esperada Agora apagou aqui, ó Outra vez Outra vez, ó Abre que eu cago em novo Deve ter fumaça, eu nunca sei Deve ter fumaça Nada, nada Nada, nada Gente, tenta aí e corta essa porta Eu tô lá no trânsito Já deu aí Já deu aí Quase lá Mais 20 segundos Cifrando 1800 Vai Outra vez 2012 Claro Com licença Abre que vai lá Não esquece Não esquece Não esquece Não esquece Amo Não esquece Caralho!